Música Quais são os seus planos para 2017? Pois é, hoje é dia de nós falarmos direto da Oralcim sobre as metas do ano e uma delas é o cuidado com a saúde afinal sem saúde a gente não faz nada, não adianta ter as outras, não é doutor? Seja bem-vindo novamente, Karen, é como dizem, o velho evitado a saúde começa pela boa É, é bem isso E é importante a gente dar essa atenção porque de fato acontece até pela questão não só de saúde geral problemas bucais podem gerar problemas de saúde de ordem geral mas também é psicológica a questão de dentes desgastados dentes faltando próteses mal ajustadas também interferem na saúde emocional do nosso paciente é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso às vezes a gente acha que ir no dentista é só fazer o tratamento odontológico não, não é às vezes a gente brinca também sobre a questão de dentista é um pouco psicólogo e pode até ser porque a gente primeiro tem que entender do nosso paciente o que ele precisa como para a necessidade dele compreender o outro lado para daí então a gente fazer o tratamento que também precisa de uma atenção um jeitinho que a gente gosta de cuidar para que ele não receba um tratamento assim muito mecânico muito artificial muito ingressado claro então toda a atenção que precisa para o tratamento odontológico que é uma das características da oral sim levar um tratamento humanizado também é muito importante o nosso dia a dia pois é doutor me diz uma coisa até essa questão assim do bruxismo o bruxismo ele vem de problemas emocionais de tensão de estresse não é do dia a dia que acaba acarretando na hora do sono não é também o bruxismo tem várias causas uma delas pode ser a falta de alguns dentes dentes mal posicionados também o estresse emocional em função do dia a dia as articulações acumula a atenção isso acumula a atenção vai à noite dormir não percebe o que faz fica apertando os dentes ou rangendo os dentes isso no longo prazo de prazo a longo prazo começa a provocar desgaste nos dentes acaba desgastando o esmalte chega até na dentina compromete a estética fraturas de dente dores musculares e às vezes até dores de cabeça ou de ombro claro estão relacionadas a esse tipo de situação às vezes o dentinho começou com uma vacuosição uma falta de um dente começou a forçar a musculatura um apertamento esse apertamento gera cansaço muscular esses músculos que estão relacionados com o crânio também tem o temporal e outros músculos cansados também podem provocar dor de cabeça aí a pessoa começa a mudar de posição começa a ter dor de pescoço quer dizer uma coisa que eu chamo a tela e às vezes a gente acha que é só cansaço de trabalho tem isso mas às vezes também o dentinho alguma coisa uma maldusão uma má posição dental uma falta de dente uma prótese mal ajustada também pode levar a essa condição então é importante sim fazer um tratamento um tratamento odontológico fazer aquela consulta de rotina mas também procurar ver se de repente tem mais alguma outra preocupação se é psicológica que esteja incomodando que esteja também interferindo porque também o estresse emocional também interfere nos dentes são duas coisas os dentes podem interferir na parte emocional na parte emocional pode interferir na parte bucal então é um pouco complexo e a gente tem que sentar com o paciente às vezes precisando da ajuda de outros profissionais médicos, psicólogos no extremo normalmente a gente consegue já resolver quando o problema é bucal a gente resolve já de uma forma bem rápida bem simples aqui na clínica doutor e agora é um período de férias e é sempre bom a pessoa fazer uma revisão antes de fazer qualquer viagem não é? perfeitamente as pessoas até no Brasil a gente não tem o hábito às vezes de procurar no atendimento fazer as compras no final de ano e tal não é diferente também no tratamento odontológico até porque no final de ano às vezes a gente tem mais tempo claro às vezes tem o décimo terceiro que é investir no tratamento odontológico é muito importante sim fazer até evitar que durante as férias às vezes tem algum que vai estar longe de casa vai estar às vezes num lugar que não conhece ninguém e acaba não aproveitando não aproveita então às vezes não conseguiu fazer uma revisão durante o ano não conseguiu fazer um tratamento faz imediatamente antes de viajar para evitar qualquer transtorno durante o passeio então fazer aquela revisãozinha é muito bom muito importante antes de viajar doutor Charles e agora nós estamos começando o ano não é e é uma boa oportunidade para as pessoas começarem o ano já fazendo seus tratamentos seus implantes tudo o que precisa e vão ter o ano inteiro para poder desfrutar não é exatamente voltando de férias já dá para pensar ou ainda conciliou as férias fora e voltou para casa tem um tempinho ainda tranquilo para começar o tratamento que é uma fase boa de se fazer um tratamento porque está começando o ano é mais tranquilo você está descansado com certeza faz um tratamento que vai ser tranquilo de qualquer forma na oral sim mas é muito é essencial que se faça já que se tenha consciência de que se continue tratando é só começar é só começar dá o primeiro passo é a gente vai dar toda a atenção que qualquer paciente possa precisar para qualquer tratamento inclusive então é muito importante nós que já temos então já começamos agora a oral sim que estamos à disposição portanto para que as pessoas já possam ligar já possam ser só o ano não ter direito não é pode fazer qualquer tratamento iniciando o ano não deixar passar claro né evitando problemas sendo até na parte preventiva que além de mais barata é mais fácil você resolver com certeza né então quanto antes você começar seu tratamento é melhor quanto antes você resolver inclusive se você tiver um probleminha faça sua consulta faça seu tratamento que evita-se problemas futuros então a oral sim está à sua disposição o ano já começou começar com o pé direito é muito bom você vai com certeza passar o ano de 2017 feliz da vida sorrindo muito e levando sorriso para todo mundo vem conhecer a oral sim uma aqui na marcelo gama esquina com a marquês do pombal outra na avenida João Pessoa não é doutor na zenha vem pertinho do shopping João Pessoa se você for pela Iperanga na Iperanga na direita na João Pessoa você vai ficar com a clínica muito fácil a maior clínica hoje e as pessoas hoje falam pensam na oral sim só em implantes mas não a oral sim faz todo o tratamento odontológico principalmente também os preventivos não é? desde a prevenção desde uma simples limpeza a parte estética a oral sim tem de clientes crianças também também não é o nosso foco mas a gente dá atenção sempre que a gente pode para crianças a partir de que idade doutor? não tem idade nós temos poucos especialistas na área sim porque a gente foca muito na parte de implantes dentários então a gente dá mais um suporte a oral sim também trabalha com a família claro então vem a vovó vem fazer o tratamento com implantes ah gostei quero ir com a minha filha a filha traz o filho né? que daí tem a a agregênia a hora ela recebe a família inteira nós recebemos todo mundo de coração aberto de braços abertos temos profissionais à disposição então todo tipo de tratamento a gente consegue realizar aqui na clínica desde um simples implante de limpeza um clandamento uma estética uma ortodontia também temos o doutor Alexandre nós temos um especialista também na área de ortodontia que daí a gente já pega uma faixa de jovens né? mas também muitos adultos hoje em dia os adultos estão indo direto para aí sim a ortodontia também não tem idade viu? às vezes a gente acha que passou de 50 a 60 anos ou dos 40 anos não dá mais para fazer uma ortodontia dá sim dá sim é possível fazer mudar o sorriso através do tratamento ortodôntico tem casos em que o paciente ficou muito tempo sem um ou dois dentistas os outros saíram do lugar então uma ortodontia corrige tudo e a gente repõe depois com um implantiletário então a gente consegue trazer todas as especialidades para solucionar no caso de um paciente não precisa ir para lugar nenhum mais faz tudo aqui na Urolcim é isso é maravilhoso então ó venha para a Urolcim 2017 tem um sorriso perfeito durante o ano inteiro muito obrigada ao anjo doutor eu que agradeço semana que vem a gente está aqui